Bom, diante das necessidades do momento em que vivemos, a administração municipal vem trabalhando duro e trabalhando forte no combate ao coronavírus. E hoje, numa conversa com o prefeito Valdirec, foi feito um acerto de que nós deveríamos, por parte da administração municipal, organizar mais um trabalho de desinfecção, de sanitização em nossos locais públicos, principalmente aqueles que têm mais circulação de pessoas, mas algumas aglomerações, locais públicos, onde transita bastante gente, para ajudar no combate do coronavírus, que acaba se intensificando nos últimos dias e a nossa cidade já registra um crescimento bem significativo nos números de casos positivos. Então, dentro desse contexto, dentro dessa realidade, a administração pública, mostrando o seu compromisso e a sua seriedade no trabalho, desencadeia mais esse trabalho que está sendo realizado em locais públicos. E, com certeza, na próxima semana estaremos dando sequência nesse trabalho, com mais uma outra etapa de ações em outros locais públicos, utilizando todos os meios e formas na prevenção e na combate, para que nós conseguimos ter a nossa situação, de certa forma, com controle, para que possamos nos manter, pelo menos, nas bandeiras laranjas e, assim, dessa forma, evitar de ingressarmos nas bandeiras vermelhas, o que traria mais prejuízos, enfim, outras medidas mais drásticas. Então, nesse sentido, a administração trabalha para evitar o máximo que pode o contágio e a propagação do vírus.